O Botafogo começa nesta quinta-feira, às 21h, a busca pelo título da Copa Sul-Americana de 2023, quando entra em campo, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, para enfrentar o Magalanes na primeira rodada da fase de grupos do torneio. O glorioso volta as atenções ao torneio continental, que é um dos grandes objetivos na temporada, tanto da torcida como da diretoria, que vê o caminho possível para o primeiro título na era SAF. O técnico português tem uma estrutura de time bem estabelecida no setor defensivo. Autor do Gol da Vitória sobre o Aldax, Gustavo Sauer, pode ganhar nova oportunidade entre os titulares. Luiz Henrique, que entrou bem, também. No meio, a dúvida entre Marlon Freitas e Lucas Fernandes. Provável escalação, Lucas Perri, Di Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal, Titie, Lucas Fernandes, Eduardo, Gustavo Sauer, Tiquinho Soares, e Luiz Henrique. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. sticking com ootal nojo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Abertura